Eu me chamo Marinette, uma menina como as outras, mas tem uma coisa que ninguém sabe, porque eu tenho um segredo Sou Ladybug, sempre a melhor, contra inimigo eu vou lutar Sou Ladybug, sempre com sorte, a força do amor vai nos salvar Sou Ladybug, Sou Ladybug Sou Ladybug, sempre com sorte, a força do amor vai nos salvar